eu comecei logo aqui trocando a esquina e eu vei qual que poderia ser mais adequado eu não acredito que tem a do CISA não não acredito eu vou procurar outro se eu não achar eu vou colocar do CISA do zero e esse aí o Tom Walker o Rider eu não conheço nenhum e não é o botão da mulher não não vai do CISA do zero e essa aqui essa aqui é a e mas que não para ter na vizindade que ele tem jeito e o retalho e aí e aí se você quiser não pressar em de guarda e aí é isso da da é isso da da é isso da 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 é isso aí é isso aí Desculpa. Cheguei atrás do paredozinho de garilho. Acho que é ok. Opa! Eu acho que é uma tropa roda. Opa! Opa! Mano! Todo mundo quer me matar nessa cidade! Eu vou dar o seu casterão. Também sou mecânico. Opa! Opa! Esse cara não tá sério. Sabe nem brincar. Ajeitar teu carro, cara! Já sei o que ele quer fazer. É isso mesmo. É filho da mãe! Agora vai querer só me atropelar. Sai, cara! Peraí, senão eu vou te ajudar. Mano, sai de perto de mim, velho! Esse cara quer ser meu brother. O cara abandonou o caminhão. Fora de serviço pra me bater. Onde ele tá? Fica parado! Vem, x1! Desiste enquanto tu tá perdendo. E por que só atropela eu? Comprou! O que esse cara tem comigo? Sai, cara! Sai! É tu e o servidor todo encontram eu. Comprou o meu jogo e o dedo. Apagar pra ser incendiado. Tá bom, cara! Deixa ele me seguir, mano! Perder tempo. Tu vai perder de novo, macho! A gente tá querendo apanhar. Não, velho! Esse cara ainda tá atrás de mim, mano! Sai, cara! Deixa ele... Perder, mano! Perder tempo. Vai! Tô cansando, mano! Pra que nem me ver, não. Ah, não! Achava só uma moto, uma vespinha dando sopa. Não, não! Cuidado! Nem filho, nem um serviço! Mano! O que que esse cara tem contra mim, velho? Nem filho, não, mano! Sai desse carro! Sai dessa merda! Que aí pra cima! Os caras tão arrumando! Os caras tão arrumando! Corre agora! Eles confundiram o cara comigo! Eles confundiram o cara comigo! Eles confundiram o cara comigo! A gente não tá apanhando, velho! Não sei se isso ajuda! Os caras batem nele, né? Não, deixa que é! Prossegui! Nem fiz nenhum trabalho! Comissário! Pega Bigu com esse cara! Olha lá o cidadão! Não é pra comissária de... Gari! Se eu der um dinheiro... Não sei... Se eu der um dinheiro... Porque eu mudo a câmera também! Até do carro dos caras! Tudo! Só aqui! Olha, filha! Vai lá pro... Departamento de... Gari! Por favor! Não é de prisão, não! Não é que ele me renda, não! Não é que ele me renda! Ah, que bom! Corre cara! Corre cara! Eu não quero ser preso! Eu não quero ser preso, por favor! Eu não fiz nada! Agora! Só fica com você... Tvo... Tvo... Eu vou ver, gente. Tvo. TvoR... РЕло. Tvo. ... Tvo. Tvo. Ah cara, por que a polícia está atrás de mim? Eu não fiz nada Fica abaixada aqui esperando ela fugir, ela sumir Por que? Sabe por que eu bati no carro da polícia e eles estão atrás de mim agora? Ainda não achei o departamento de gari Estou bem, e eu? Como é que pode dar para aparecer no mapa? Acho que ele não me acha mais não Eita, está ali Eu não acredito que ele me achou não Como que ele salvando eu estou toda hora? Eu não quero levar a tiro Não tem condição de eu me achar aqui não Não tem condição Acho que era ali a polícia Ou então não Ah não, mas ele está me tirando Ele está me tirando que ela se puxar e me matar Vai Vai Só um tiro na cabeça Ah não acredito que eu morri não cara E eu fui preso Como que eu fui preso? E essas que não tem nada a ver comigo Não acredito não cara É que eu fui preso não Ah, brigar na prisão Como que pode? Eu já fui preso? E é porque a polícia estava atrás de mim Eu tenho dado uns 3 murros no carro dela E ela já botou para a polícia geral atrás de mim Me deu mandado de prisão E agora eu estou preso não sei quanto tempo 6 minutos E acho que eu vou dar um corte e esperar acabar